4 de março, São Casimiro Casimiro nasceu em 5 de outubro do ano de 1458 e recebeu uma educação verdadeiramente santa de sua excelente mãe. Mais tarde, confiado aos cuidados do piedoso e erudito cônigo Douglas, ele progrediu tanto em seus estudos e no caminho de santidade, que despertou a admiração do próprio Mestre. Ele sempre se vestia modestamente e quase ficava horrorizado com o luxo. Uma camisa de silício áspero atormentava seus membros e sua mente estava continuamente fixada no mistério da paixão de Jesus Cristo. O santo sacrifício da missa, a que assistia todos os dias, e a devoção a Maria eram o seu deleite. Numa demonstração de amor por esta querida mãe, compôs um hino que recitou todos os dias até a sua morte, e que também quis ter consigo no túmulo. A noite era para este santo a hora da oração. E o breve descanso que ele concedia ao corpo era muitas vezes feito no chão. Requisitado como rei pelo povo húngaro, apenas forçado pela autoridade de seu pai, ele resolveu aceitar, mas mesmo antes de chegar à fronteira, tendo ouvido falar da conciliação que ocorreu entre o povo e a antiga dinastia, ele imediatamente se recusou a prosseguir, voltando ao palácio de seu pai e obtendo permissão para se aposentar da corte. Ele começou uma vida de contínua imolação, imediatamente unida a Deus e ocupada com as coisas espirituais. Esse padrão de vida durou 12 anos. Atingido pela etísia, o seu rosto tornou-se cada vez mais pálido, mas nunca perdeu aquele aspecto angelical e seráfico que o distinguia. E assim permaneceu até o fim, com uma alegria e com a sua afabilidade. Conhecendo por revelação o dia de sua morte, preparou-se com grande fervor e, tendo recebido os santos sacramentos com vivacidade de espírito, morreu no Senhor, em Vilna, a principal cidade da Lituânia. O seu corpo foi sepultado na igreja de Santo Stanislau, com pompa e honras principescas. O seu túmulo foi destino de contínuas e dedicadas peregrinações e fonte de inesgotáveis graças e bênçãos. 120 anos depois de sua morte, eles quiseram remover seus restos mortais para expô-los à veneração dos fiéis. Mas aquele corpo virgem, que não conheceu o pecado, foi encontrado incorrupto, intacto, nas vestes principescas em que havia sido envolto. São Casimiro foi canonizado pelo Papa Leão X em 1521 e o povo polonês o quis como seu protetor. São Casimiro, rogai por nós.